Procedimentos claros e bem definidos para análise de patentes de medicamentos e produtos farmacêuticos. O acordo firmado entre a Anvisa e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai agilizar a avaliação dos pedidos e a expectativa é de redução na fila de solicitações. Esse acordo, Anvisa e INPI, vai agilizar a análise de patentes químico-farmacêuticas, também evitará extensões de prazo da patente devido ao tempo de análise do INPI, reduzirá a judicialização do tema e facilitará a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Com a nova regra, a Anvisa dará o parecer sobre a concessão da patente no que diz respeito aos impactos à saúde pública. Já o INPI vai analisar os critérios para a concessão de patentes, como a aplicação industrial e a atividade inventiva. A demora provocada pela falta de definição sobre os procedimentos fazia com que, em alguns casos, as patentes ficassem vigentes além do prazo legal, o que atrasava a entrada de genéricos e concorrentes no mercado. O governo estima que, com a nova regra, a análise de mais de 20 mil pedidos seja destravada. Uma estimativa feita por economistas, falam que só com seis medicamentos, até 2016, o Ministério gastou 2 bilhões de reais a mais pelo fato de não terem havido genéricos assim que acabaria o pedido de patente. Então, eu creio que isso vai dar mais estabilidade, mais certeza para o desenvolvedor brasileiro. Na cerimônia de assinatura do acordo, o presidente Michel Temer disse que a medida faz parte de um conjunto de iniciativas que o governo vem adotando para promover a desburocratização na administração pública. As ações do governo, portanto, convergem para um só ponto, que é o bem-estar dos brasileiros. Bem-estar em vários sentidos, a começar, naturalmente, pelo bem-estar físico, pela saúde. A medida que hoje está sendo adotada fará, penso eu, a diferença na vida de quem vai à farmácia comprar um remédio para si ou para um familiar.